Nothing more for you Jadri, 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 Jadri Veira Hoje, sabadão, tem eles, Jean Giovanni aqui na Lua Morena E o programa Variedade não podia ficar de fora Jean Giovanni hoje na Lua Morena vai ser show Sim, vai ser maravilhoso Estão aqui eu e minhas amigas Você veio curtir um pouco, Mil Corações? Nossa, muito, Mil Corações Jadri Veira, Mil Corações, convite de casamento Pois, daqui a pouco tem eles lá no palco Jean Giovanni ao vivo aqui na Lua Morena Pra você Jadri Veira, o programa Variedade continua aqui na Lua Morena Valdemir, hoje você veio aqui, curtiu o show de Jean Giovanni Que é sucesso a nível nacional Sim, nós viemos aí, o Deco nos deu um toque lá, o Valtinho também E Jean Giovanni nos remete a nossas lembranças de infância, né? A juventude não podia deixar de prestigiar, né? E essa casa aqui maravilhosa com a estrutura que está hoje Quer dizer, eu acho que hoje indiscutivelmente é uma das melhores casas noturnas de shows Trazendo shows que agradam uma parcela da sociedade que estava carente de Jean Giovanni, dessa galera que eles estão trazendo Show da Oliveira, eu estou com ela hoje Dona Sosa, olha que festa que é essa maravilhosa casa lotada Aonde a Lua Morena toca a mão é sucesso total Olha, é, sei lá, isso aí é uma parte da realização dos meus sonhos E sempre eu sonhei com tudo isso Graças a Deus, a Nossa Senhora Graças a Deus, meus filhos, a minha família Todo esse público maravilhoso Estamos aqui hoje com Jean Giovanni E sempre está trazendo muito show, beleza? A família trabalha unida, verso unida E tem um neto que já está seguindo o rumo do pai, Valtinho Já, ele é muito bom de informática Já está todo mundo encaminhado aqui Trabalha a minha família para atender a rua Simone Reis, hoje você veio curtir essa festa maravilhosa Júdica Dona Sosa, né? É, a gente é amiga já tem muitos anos E quase todas as vezes que tem show nacional aqui Eu estou convidada dela Beijos, Zosa, obrigada, viu? Casa lotada Graças a Deus, sempre, né? Sempre, a família é de sucesso Família Lua Morena é sucesso Valtinho Produções Aonde coloca a mão é sucesso Os quatro cantos de Cuiabá, Mato Grosso Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade Nesse mês de maio foi um mês abençoado Fizemos Zé Ramalho dia 5 de maio Dário Straight 12 de maio E encerrando esse mês de maio agora com Jean Giovanni aqui Com a casa cheia mais uma vez, né? Agradecer o apoio de todos os parceiros Em especial o programa Variedade Está sempre trazendo essa alegria, essa energia Essa vibração positiva E a Lua Morena é isso aí Tem muita coisa boa aí, Gazela Vem 1º de julho O flashback de férias com o DJ Adailto Ah, Patricinha, balou Não sou cantor, mas só pra mostrar Vem aí, fala mansa Vem amado Batista 6 de setembro Vem aí, a rainha do Calipso Joelma, 14 de outubro Então, gente Os melhores eventos estão aqui na Lua Morena É, a casa cada vez mais melhorando Estamos aí com 30 camarotes agora 30 Seu avião, você tá lotado E tá cheio, graças a Deus tudo Então, muito obrigado ao público de Cuiabá Que confia no trabalho da família Lua Morena Valtir Produções, Dona Azosa, Seu Toninho Rodrigo, Kelly, Vitor, Tânia Com certeza é uma família Trabalhando pra receber a sua Qual que é a sensação de curtir essa terra calor Chegaram de manhã, vi que vieram com o paletó É verdade A gente chegou pensando que ia estar muito frio Mas com certeza o calor humano foi muito grande Prazer em estar aqui com vocês Aqui no Lua Morena Jean e Giovanni A gente tá muito feliz E tá comemorando mais um ano E com certeza cantando pra essa galera maravilhosa aí Olha, programa Variedade quer saber O convite de casamento Mil corações Eu quero... Não, é uma estrela Eu busco uma estrela Essa estrela vem pra quê? Vem pra mim ou vai pro público? Ah, vai com certeza Pra todas as pessoas que gostam Pra você também, é claro Pra todas as pessoas que gostam do nosso trabalho O Busco uma estrela é uma das músicas especiais Que o Giovanni, inclusive Ajudou a fazer a versão Fizemos juntos, né? E foi um presente de Deus pra nós Foi muito bom O programa Variedade quer saber Qual que é o projeto Que vocês já estão trabalhando em São Paulo, né? Em São Paulo Na verdade a gente tá assim Com vários projetos em andamento Um dos shows que a gente tá fazendo Bonito, maravilhoso Que esse ano vamos estar em Barretos No dia 23 de agosto É o Boate Azul ao vivo Jean e Giovanni Ih, Boate Azul Tem uma vaga pra mim? É, lógico Boate Azul ao vivo Jean e Giovanni Edson e Woodson Temos 10 músicas Que a gente gravou com o Maestro Pinocchi Também ficou maravilhosa E o Lado B Que é um dos projetos O próximo DVD Que a gente vai gravar também Muita coisa pra acontecer Boate Azul Parece que vai vir também em Cuiabá Olha, eu acho que já tá previsto Não tem ainda pra te precisar a data Mas com certeza a nossa vontade É de trazer esse show Porque também a gente se orgulha muito Tivemos um Assim, uma dedicação muito grande Em prol desse projeto O pessoal tem curtido bastante A crítica tem falado muito bem desse show E a gente fica muito feliz O projeto é um sucesso Manda uma palinha pro programa Variedade Por gentileza Ó, pra vocês O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Olha, esse convite vai chegar pra mim hoje Jô de Oliveira, programa Variedade pra vocês Manda um recado pro programa Variedade Ó, um abraço ao programa Variedade Um abraço aqui do Giovanni E aqui do Jean também Curtam de montão que é muito bom Alô Cuiabá O tempo passou e eu sofri calado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Nothing more for you